A obra para ampliação da rede de drenagem da água da chuva que está sendo feita no Jardim Goiás deve terminar em janeiro. Mas essa etapa de implantação de manilhas será finalizada em duas semanas, antes das chuvas mais intensas começarem. Esse aqui é um ponto muito importante da cidade de Goiânia, onde muitos goianienses, cidadãos usam. Temos aqui do lado empresas, vários comércios, inclusive escritórios, que as pessoas usam esse trecho. E com certeza já em breve não teremos mais essa situação aqui na Avenida H, que está sob o viaduto da Jamel Sicí. Antes, a água da chuva que caía aqui no Jardim Goiás ficava toda acumulada ali embaixo daquela ponte, trazendo muitos transtornos. Agora, as manilhas que foram colocadas aqui, nesse local de obra, vão direcionar toda essa água para o córrego Botafogo. A prefeitura também faz obras de drenagem e pavimentação no setor dos funcionários, setor Gentil Meireles, no Jardim Fonte Nova, setor Crimeia Oeste, residencial Barra Vento e setor Recanto das Minas Gerais. Mais de 100 mil ramais já foram desobstruídos e limpos na cidade de Goiânia. Milhares e milhares de boca de lobo também já limpa, desobstruídos na cidade de Goiânia. Também de prevenção para que quando chegar o período de chuva, as nossas galerias, mesmo não comportando, tenha maior capacidade de escoamento das águas das chuvas.